A tradição continua. São 34 anos que a banda do Vai Quem Quer leva multidões pelas ruas de Porto Velho. Este ano, por causa da cheia no Rio Madeira, houve atraso. O bloco não pôde desfilar em março, mas vai sair no dia 5 de julho. E na última sexta-feira, uma mega carreata confirmou que a banda do Vai Quem Quer não perdeu a tradição e nem a força. Sai com tudo. A gente está fazendo essa carreata para demonstrar que a banda vai sair agora dia 5. Não foi possível sair na época, que era em março, dia 1º de março, devido à calamidade que estava o município. E agora, quatro meses depois, o prefeito autorizou, através do decreto, a realização do carnaval. Agora é só esperar o grande dia. A concentração vai ser na praça das três caixas d'água. E ainda tem camiseta disponível para vendas. Quem já tem a camisa que comprou na época do carnaval, é a mesma camisa. Pode estar utilizando no sábado para ter direito ao cordão de isolamento, com seguranças e o trio elétrico. E aqueles que não adquirirem e ainda quiserem comprar, a gente ainda tem poucas camisas aqui na sede da banda. E a gente ainda tem poucas camisas aqui na sede da banda.